O Destaques das Bernais é um evento que foi imaginado para Florianópolis, uma cidade que está se transformando rapidamente, crescendo, um volume acentuado de construção e talvez não contendo a qualidade que a beleza desse patrimônio natural mereceria que tivesse na sua arquitetura. E tudo isso não no meio acadêmico, e sim levando para dentro de um espaço cultural que é o Centro Integrado de Cultura de Florianópolis. E, nessa vez, que nós estamos organizando o Terceiro Destaques, o projeto está sendo realizado no Museu de Arte Santa Catarina. Realmente, para nós, é o máximo que nós conseguimos, com a diretoria do museu, a sessão desse espaço, 800 metros quadrados de exposição de arquitetura da mais alta qualidade. Ampliamos isso para a Bienal da Colômbia, que teve, concomitantemente, há dois anos atrás, a Bienal colombiana e a Bienal ibero-americana. Então, exatamente, nós estamos organizando esse Terceiro Destaques das Menais como uma exposição internacional de arquitetura, crescendo em relação às outras duas anteriores e sendo um fechamento dentro do Museu de Arte. Projeto Votan Eu destacaria como fundamental o projeto premiado sobre gestão urbana, que é o projeto da Municipalidade de Rosário, de Santa Fé, a província de Santa Fé, em Rosário, a cidade de Rosário, a província de Santa Fé. De São Paulo, nós temos experiências urbanas e arquitetônicas, que vai desde a experiência de projetos do Isaac Weinfeld até projetos como o do Boldarini, que é o projeto Cantinho do Céu, que é uma urbanização de interesse social. E, especificamente, da Colômbia, nós temos trabalhos maravilhosos também, que vão ser expostos referentes a espaços culturais de colégios e o tratamento de espaços públicos. Destacaria também, como exposições importantes, as exposições que nós levamos daqui para Buenos Aires e que tiveram uma sala especial na Bienal de Buenos Aires. A primeira exposição é a exposição Urbanismo Sustentável, que levou três escalas de abordagem sobre essa questão. O trabalho, a experiência da Pedra Branca, nova centralidade urbana, o trabalho do Viteócio, que é um projeto que traça diretrizes de ocupação para o litoral catarinense, e, especificamente, um projeto que está embrionário ainda, mas que também ganhou destaque na Bienal de Buenos Aires, que é o projeto do Jardim Botânico de Florianópolis. Uma das exposições mais importantes, nós vamos estar fazendo uma homenagem especial ao Lelé, o arquiteto, talvez, vivo hoje junto com o Paulo Mendes da Rocha, dois mais importantes arquitetos brasileiros. E ele vai ter uma sala especial, uma exposição especial dentro desse espaço do nosso destaque das Bienais. Além disso, nós temos o Pedro Paulo Saraiva, que é um catarinense residente de São Paulo, que já fez o autor do projeto, juntamente com o nosso premiado, Paulo Mendes da Rocha, Pritzker, da Assembleia Legislativa. Mas ele agora é premiado na Bienal de São Paulo, com o edifício da sede do Confian. Ele vai trazer esse e outros prédios para nos mostrar, que ele está com uma produção recente muito bonita. Nós vamos ter o Gustavo Pena, de Minas Gerais, um excelente arquiteto, também fazendo a sua palestra. E nós vamos ter aí, que eu destacaria com total importância, o Berto Montaner, que é crítico de arte e de arquitetura, é o Clarim, que é um jornal argentino, um periódico argentino, que tem semanalmente um encarto especial de arquitetura. E a voz do meu pensamento. 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 Legenda Adriana Zanotto